Ver, ouvir, sentir. Ser capaz de perceber as paisagens sonoras, as variações do ritmo, do andamento, da linha melódica, da dinâmica e os sentimentos que delas afloram. Eis o desafio para bons músicos. Mas desafio para bons músicos é também perceber-se e não se machucar. João Gabriel, Carolina Valverde e Marina Pauliello vieram até São João del Rei, terra das orquestras bicentenárias, para auxiliar os músicos neste aprendizado. Olha, eu acho que existem poucas universidades atualmente no Brasil que estão se abrindo a essa ideia. O músico hoje, como um todo, tem muito mais problemas do que os atletas. E quase 100% dos problemas que afetam os músicos são coisas que podem se atuar sobre eles de uma maneira preventiva, evitando-as. Você só faz isso através de uma conscientização. Então a gente teve primeiro um panorama da saúde do músico, depois uma fisioterapeuta falando em relação dos músculos e música. E agora teve a minha palestra em que a gente relacionou a voz com os músicos. É importantíssimo esse tipo de palestra, que fala da saúde do músico e dos cuidados com a voz, com a postura. Principalmente em uma cidade como São João del Rei, que é uma cidade da música, que a gente tem centenas de músicos. É de Guadalupe, pequeno arquipélago da América Central, integrado à França como seu departamento ultramarino, que vem um documentário da imagem dos povos do Caribe dessa fria segunda-feira de São João del Rei. O documentário Mozart Negro de Cuba foi exibido na sala do Cine Gloria Shopping. A concertista e professora Mir Terreira encerrou ontem a sua oficina, na qual os participantes puderam aprender aspectos técnicos e interpretativos do piano e da música de câmara. Eu vejo assim um momento muito importante, porque combina com São João del Rei. São João del Rei é a cidade dos sinos, né? E os sinos têm uma história, os sinos têm todo, diz muito mais do que o simples som. E as paisagens sonoras vêm colocar no papel, colocar em palavras, o que a gente vê em São João del Rei. No final da tarde, o lançamento de livros fez o público refletir sobre a literatura como algo vivo. Suporte à percepção, às impressões, aos olhares sobre a realidade na construção das narrativas literárias. História escrita que realmente podia estar se perdendo e estar realmente revivida aqui através dos autores. Todos eles, todos eles são formidáveis. É um momento muito grande para a nossa academia, para São João, para a cidade, para o turismo, para a cultura de São João e de Minas Gerais em geral. De Marcelo Silva foi lançado o livro Retalhos da Existência, Contos e Crônicas. De Antônio Gaios Sobrinho, São João del Rei, através de documentos. A paisagem, me vai lembrar que o meu livro mostra uma paisagem da cidade, uma paisagem social, uma paisagem psicológica, uma paisagem cultural, religiosa. E todos os dois primeiros séculos da nossa história, século XVIII e o século XIX. As impressões femininas de Betânia Guimarães e Luana Vieira no livro Bustos, Monumentos e Chafarizes de São João del Rei. Nós fizemos um resgate desses bustos que tem na cidade, das estátuas, dos monumentos e o motivo de eles estarem nesses lugares. O ensino jornalismo brasileiro trabalha um pouco com o cinema mineiro, com os primórdios desses cinemas, primeiras décadas, os pioneiros, os empreendedores e mais especificamente com um formato filme chamado SimJornal. Se às seis e meia foi a vez de perceber as palavras, às oito da noite foi a vez de perceber o movimento. O espetáculo de dança contemporânea, três dias antes, três dias depois, foi apresentado pela Ditarso Companhia de Dança no Teatro Municipal. Acho que o espetáculo traz um pouco do universo de cada um, tentando falar um pouco das relações humanas, das relações interpessoais, que existem encontros e desencontros o tempo inteiro nesse cotidiano. Às vezes a gente se coloca tantas máscaras, tantas cascas, então o espetáculo vai se desmanchando, vai tirando várias cascas e a gente vai descobrindo o nosso. O estímulo primeiro dessa história toda era um ponto de transição, um ponto de mutação. E a nossa referência para essa mutação é o centro de uma mandala. Você chega nos caminhos que você percorre até chegar ao centro de uma mandala e essa mandala é uma praça pública de uma cidade. É uma paisagem que a gente recria num espaço cênico completamente limpo. Diversificando os estilos do palco Paisagens Sonoras, o grupo Ideologia da Paz fez a sua apresentação de rap. Mais tarde, os sanjuanenses do Pantufas Mais E aqueceram o público para a banda paulistana Coro dos Contentes fechar a noite de segunda no Festival Pop Rock da UFSJ. Obrigado.